Os palancas negras já enfrentam um grande adversário antes mesmo dos dois compromissos internacionais que têm pela frente, referente-se à data FIFA de apuramento ao Mundial de 2026. E perspectivando a presença no cano da Cof de Ivoac que se vai realizar em janeiro, a seleção pretende tirar maior proveito destas datas FIFA, daí ser a intenção apresentar-se ao mais alto nível diante de Cabo Verde e Ilhas Maurícias. Mas a dor de cabeça resulta do facto de ainda haver incertezas no plano de preparação da FAF por dificuldades financeiras. Nós estamos a preparar dentro do possível, nós sabemos os constrangimentos que o nosso país vive. De qualquer forma, é uma preparação, vamos assim dizer, com muitas dificuldades, dificuldades próprias da conjuntura do país e do momento que vamos vivendo, mas que nós vamos procurar ultrapassar dentro daquilo que for possível e procurar fazer uma participação que seja a mais exemplar possível. É claro, mas não podemos deixar de dizer que de facto é preocupante o momento em que nos encontramos em função das dificuldades financeiras que vamos viver. Mas é na expectativa de que serão resolvidas, não a seu tempo, como nós gostaríamos, mas vamos lutar para que de facto possamos ter uma participação condigna nessa dupla jornada, agora a nível de Cabo Verde e depois de Maurícias. São dois objetivos à vista que os palancas negras têm. Ao mesmo tempo que se projeta a presença no Mundial de 2026, por via do apuramento, também se projeta o Campeonato Africano das Nações, em que Angola já está presente, na Cote d'Ivoire, em janeiro. Sendo um dos compromissos mais importantes do país no próximo ano, os holofotes estarão direcionados para o mesmo. Daí que o calendário nacional do Girabola será submisso à fase da competição africana, obrigando a provável longa paragem no futebol da primeira divisão. Mas Artur Albaide Silva sabe do impacto negativo e pretende com os clubes encontrar planos alternativos. O objetivo é não fazer parar o Girabola como tal, mas tudo dependerá um pouco da colaboração dos clubes, na medida em que nós queremos que, em função até do atraso que tivemos no início do Girabola, pelos constrangimentos que todos nós conhecemos, queremos que ele para o mínimo possível e que possamos naturalmente desenvolver jogos, porque desta forma passamos a ter uma parte mais ativa dos atletas, que no fundo será a maioria que ficará no país para esse efeito. Os próximos dois compromissos da Seleção Nacional estão previstos para dia 16 contra Cabo Verde, dia 21 contra Ilhas Maurícias. Dois jogos de apuramento é o Campeonato do Mundo de 2026.